Olha quem tá chegando aqui, pra mim é um carro normal, Nissan Skyline, o meu é a baixa renda. Chevette dando pau e tal, é 100% TPS ali. Ah, eu sou o cupim. Comprei um carro desse, é pra acelerar, não é pra ficar desfilando, é pra fazer barulho mesmo. Pneu tem que trocar direto. O volante era do outro lado, tá? Fui reduzir e bati a mão na porta. Tirou 430 de roda, eu falei não. Você não quis. Não, tá louco? Você vai ter um burnoutzinho pra encerrar o vídeo? Isso aí legal, não é? Não, tá louco. Salve, 7.0 Tubers! Vídeo novo no canal 7.0 8 pra você que é amante do Skyline. Olha quem tá chegando aqui. Ah, esse vídeo é pra você, viu meu parceiro? Não se esqueça, dá uma navegada pelo nosso conteúdo, caso você se identificar, olha só, a gente mostra só a joia por aqui. Inscreva-se no canal, rumo a 2 milhões e olha só quem tá, mano. Esse cara aqui, ele é super famoso, galera. Ele é super conhecido aqui em Foz do Iguaçu. Tô pra falar que você é conhecido no mundo inteiro. É verdade? Mais ou menos. Mais ou menos. Você apresenta pra quem ainda não conhece, né? Começou até a chover, ó. Olha só como você é. É zica, né? Vem aqui, vamos fecha o carro aqui pra não entrar água, pelo amor de Deus. Fecha aqui porque essa joia não pode, né? Vamos conversar aqui debaixo, mas não vai trocar umas ideias. Rapaziada, esse aqui, esse jovem aqui, esse jovem é uma figuraça. É uma figuraça ele, né, galera? Esse é. Figura, figura, né, galera? Figura, é figuraça. Esse aqui é figura. Bem, vamos ficar aqui devidamente protegidos da chuva. É, hoje é sexta, final de semana, já dá pra tomar banho hoje. Já, né? Tá chegando, né? O banho tá garantido. Fala seu nome pra rapaziada, pra quem ainda não te conhece. Ah, aprendeu. Meu nome verdadeiro, meu nome é Simon. Mas a galera chama, conhece por Simon Tran. Simon Tran. É. E é verdade que você só apronta, assim, só tem carro curioso, digamos assim, é verdade? Você gosta de uma coisa diferente? Mais ou menos, vamos dizer, né? Pra mim é um carro normal. Pra você é normal? Pra ele é normal. Pra ele é normal, é. Cara, eu tenho carro faz mais de 10 anos e pra mim é um carro normal. Mas você tem um carro que é super desejado, cara, no mundo. É claro. É, depois de tudo, aqueles filmes e tal, eu comprei um meu, né? Explica pra galera que ainda não conhece, que eu acho difícil, mas que carro que é esse e qual a versão, porque é uma versão um pouco mais básica, não é isso? Sim. Vamos dizer, é a versão de pobre, né? Baixa renda, baixa renda. Começou até a chover, rapaziada. Olha isso aqui. Nossa senhora. Ele é um Nissan Skyline 2000, R34. Não é GTR, ele tem um body kit, tudo, mas o motor dele é o RB25. É o mais simples, não é? O GTR traz o 26, como muita gente sabe, né? No caso, o R34? Sim, não, é o motor. Esse é o modelo do 34, o motor vem, o GTT, que seria, né? É o motor RB25, que vem um turbo. RB26 é dois turbo, original de fábrica, 4x4. Esse aqui é só tração traseira. Ah, então é legal a galera também saber essa diferença, porque todo mundo acha que quando vê o carro já fala, não, já é o R34, aquele lá do filme. É, já é o GTR, e não é. O meu é baixa renda. Rapaz, é um baixa renda, mas fala a verdade, quando você sai na rua com essa criança aí, não tem um que não para, não olha, tira a foto, aponta, não é? Sim, é verdade. É, direto. Você vai no shopping, a galera tá lá tirando foto. Chega com as crianças assim pra entrar, a gente espera um pouquinho, né? Pra galera tirar foto. É, fica às vezes meio sem graça, né? A galera, você já chega e já tem a galera tirando foto. Não, é, não tem, né? A gente tem que esperar, né? A galera quer tirar foto. Às vezes para, impede, faz burnout. Os caras pedem? Pede, direto. E aí? Fácil, ué. A galera pede. O máximo vai preso. Vocês estão entendendo por que eu falo que esse aqui é doido? Pois aí, e proposta assim de compra, tem muito? Ela quer vender? Tem, tem. Muito? Muito, mas eu falo, traz direto. Sai mais barato. Pois é, cara. Mas ele, quando você pegou ele, ele já tava desse jeitinho ou você mudou algumas coisas? O que que você fez? Não, o body kit tá igual. Modifiquei, coloquei a borracha somente, né? Sim. Já veio um body kit. Coloquei o aerofólio, troquei, o original era baixinho. Os bancos foram trocados. Esteticamente... Freio mexeu alguma coisa, a roda? A roda não era original. O freio eu troquei, coloquei Brembo, seis pistão na frente. É, porque tem que parar, né? É. Não é só acelerar, né? Eu participo muito do Track Day e... Mas é verdade que você não usa freio? Você vai só no Punta Taco? Não, eu faço direto. Eu aprendi com a galera de Curitiba lá, o Habits, vicia lá. Freio? Toda vida, toda vida agora. Punta Taco, qualquer, na cidade, tudo. Tudo, tudo, toda hora. Seu sobrenome é Simon Punta Taco? Não, cara, você pegou o jeito, é toda hora. Entrar numa curvinha no bairro é... Mas sai com facilidade de traseira, não é? Você joga assim, você dá uma aceleradinha e já joga. Sim. Antigamente, tempos atrás, quando era de outra cor, era cinza. A galera vai ver um monte de vídeo, o Chevette dando pau e tal. Normal, normal. Como é que é? Chevette. Kit padaria turbo no Chevette. Chevette dando benga no... Sim, claro. É? É, trator. E? Trator. Não, você tá zoando. Trator. É verdade? Trator de arrancada, né? Não, não, sim, mas o Chevetinho tem um vídeo que viralizou lá acelerando com ele? Foi aqui na cidade e tudo. Ah, o cara largou e eu larguei junto. Só que eu, tu chupé sem dó. É 100% TPS ali. Ah, e tomou benga do Chevette? Na verdade, ninguém vê isso. No final do vídeo, ninguém viu. Ah, mas tomou? Só viu na largada que saiu junto. Mas no final tomou? Não, né? Ah, não, porque você falou, né? Falei, pô, de repente... Não, a galera já bengou, né? Ah, pra galera... Ah, daí beleza. Mas ficou quase, ficou ali, do lado. Ah, fica pau a pau, mas se você... No outro dia que tinha uma arrancada, aí você via a diferença, né? Aham. Ficar diferente a história, né? Mas e aí, projetos futuros pra ele? Qual vai ser? Vai mexer mais alguma coisa? Vai trocar motor? Vai... O que você vai fazer? Então, três anos atrás eu tinha um motor já mexido, RB25 normal. Mexi o original. Forjado. Trocou tudo que tinha que trocar. Tirei 532 de roda. Quebrou. Fez um... Clec, 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 clec. Ô, mas falaram que você é meio cupim, velho. Hã? Falaram pra mim que você é meio cupizinho. Não, eu sou cupim. Cupim de ferro. Ó, comprei um carro desse, é pra acelerar, não é pra ficar desfilando. É pra fazer barulho mesmo. Ah, quebrou, beleza. E tive esse problema com os outros mecânicos e tal. Quebrou de novo, duas vezes. Aí eu mandei trazer um motor novo. Comprei lá no Chile e falei, ó, traz. Sabe aquele negócio assim? Esse cara perguntando, vai abrir, vai revisar? Que maravilha, revisar. Mete pra dentro ali e acabou. Tira a tração 4x4 que tem no motor aí. Mete pra dentro e pau. Chama. Ih, até agora eu não revisei esse motor. E é pau. Tá do mesmo jeito. E é couro? TPS 100? 100% ali. E couro? Pneu, pneu tem que trocar direto. Ó, procura-se um patrocinador de pneu, né? Porque pro jeito tá gastando muito. Nossa, deixa eu te olhar ali, tem buraco ali já. Rapaz, não é à toa que tu, meu, assim, eu já vi alguns vídeos, sei, algumas coisas, mas quando eu cheguei aqui todo mundo falou, mas você vai filmar lá o Skyline do Simon e tal, não sei o que. Ô, ele é doidão, mano. Ô, ele é doidão. Aí hoje eu tava aqui na cidade, eu falei, ó, eu vou ter que correr porque eu tenho que gravar o Skyline lá do Simon. Ô, ele é doidão, hein, meu. É, alguns que viajaram comigo não gostam de, não viajam mais, né? Porque, por que que não viajam mais? É por causa do TPS? É, 100% ou tal, sabe, né? Não façam isso. Não, não, é na pista fechada. Isso aí, pista fechada. Também, também. É, pista fechada. É, pista fechada. Então o plano é, vai mexer no motor? Mais pra frente, eu tenho um outro motor. Sim. Tem todas as peças pra montar, tudo. Quero potência de novo, claro. Só que agora não, porque eu tô com outros projetos. E, sabe, o projeto nunca termina, né? Então, mas isso é comum quem gosta de carro, mano. Não é? Nunca vai tá contente. Cara, você já viu aquele vídeo lá, o áudio lá? Você não vai ficar com nada, vai juntar um monte de lata velha e nunca vai terminar nada? É. É mais ou menos isso. É, o cara falou tudo. Cara, é, ó. O que dá pra fazer ali? Montar outro motor. Falta trocar o freio traseiro. Mostra aqui, parou, deixa eu ver, vamos aproveitar. Vai trocar o freio traseiro? Sim. Colocado em quatro pistões da Brembo. Sim. Tem pra montar. Esse interior é muito lindo, né, cara? Não adianta, cara. É, pra quem não conhece, o volante era do outro lado, tá? Ah, não, você fez aquele esquema de colocar o lado esquerdo? Sim. É. Mas quando você pegou, já era assim ou o antigo já mudou? Até levar pro cara lá trocar, cara, fui reduzir e bati a mão na porta. Costume, né? Costume, não adianta, cara. Não adianta trocar a marcha com a mão esquerda, cara. É horrível. Você pensa que vai engatar a quinta como primeira e a segunda como a ré. E aí, mas a injeção também você já trocou? Colocou a quinta e cinquenta? Foi você ou já veio nele? Então, aí eu tinha a original normal. O carro veio totalmente original. Comecei com a Ingepro. Sim. E no outro motor usava só a Ingepro. Aí como quebrou o motor, falei, vou fazer outro projeto. Beleza. Trocamos a injeção, montamos e... E couro. E couro. Vamos mostrar o motorzão pra galera? Vamos lá. Tá aí, rapaziada. Ó, pra você que me pediu também. Pô, você tem que mostrar a história do Simon. O TPS 100% de Foz do Iguaçu. Tá aqui, ó. Essa criança. Ó, mas tá bonito o motorzão, hein, meu? É, que a galera lhe emponta, hein, velho? Tá bonito, cara. Tá bonito. E essa turbina aí? É uma Garrett? É, Garrett roletada. GTX 3582R. É bico pra que eu te quero, né? Ó lá. Cara, o bico tá sobrando aqui, porque o motor tá original. É uns ID 1700? Falta não vai, não vai dar. Não, falta não dá. Só que o problema é que toda hora tá gordo, né? É, o cheirinho, o cheirinho tá bem, né? Ó, mas cavalo que anda, cavalo que bebe, né? Sim. Mas com bicos menores, ele sofre tudo. Não, mas aí também quando você for, de repente, mexer, você já vai ter o bico pra... Sim, é porque eu não quero tirar esses bicos, porque questão de travar, tudo. Primeiro que eu tô usando o carro. Cara, mas um carro assim, do jeito que tá aqui, o que ele entrega de potência? Do jeito que tá aqui? Cara, quando o meu tuner foi passar no Dino, tudo, ele tirou 430 de roda. Eu falei, não, 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 tira a pressão. Você não quis? Não, tá louco? Motor original, ele deu 430 de roda. Eu falei, não, pode tirar. Quantos deu de pressão? Um quilo e meio, não, 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 não. Pode tirar. Deixou quanto? Deixou um quilo. Eu falei, tira, arrancando sangue de 400 de motor, mais nada, pode tirar tudo. Aí deixei com, ficou 360 de roda. Mas o suficiente pra uma bela diversão. Pra se divertir. Uma bela diversão, cara. Pra sair, ir na padaria com a família, tomar café, viajar, tá bom. Aí aqui nós temos o radiador de óleo. Sim, radiador de óleo da Mishimoto. O radiador de água, Mishimoto também. Aqui os mangotes SPA. Tá aí, galera. Olha a válvula que ele usa ali. Ó, vocês querem saber que válvula que ele usa? Olha lá. É Xing Ling, quer dizer. Sabe por quê? Não tinha o que eu queria. Ah, vai ser mesmo, ué. Na verdade, eu tinha sobrando, né? Fora esse, você tem mais outro brinquedinho além desse daqui, não? Tem. Pra se divertir? Tem. Tem o Sion, né? Que seria o BRZ, vermelho, que a galera, muita gente conhece. Eu vi, inclusive, aqui na cidade. Sim. Eu vi. Só não trouxe porque a mulher fez uma brincadeira no carro lá. Ah, é a família inteira, galera. É a família inteira. É, a mulher usa pra ir trabalhar. É, é pra trabalhar de BRZ, velho. Eu vi. Aí tem outro projeto que já era pra estar pronto, mas tomara que esse ano eu fiquei pronto. Qual que é? Pode falar? É segredo. Vamos falar. É pra ir no mercado, claro. Com a família. Você vai me chamar? Antes de você falar pra galera, você vai me chamar pra gravar esse carro? Vou. Então fala pra galera o que é. Só pra galera ficar louca. Tá, é o Nixem Estágio. Que é nada mais do que um desse daqui. Só que... Só que... Só que... Só que... Só que... Eu vou fazer swap da frente com o R34. Perua? Perua. Essa eu quero ver, galera. Quando eu tô falando... É disso que a gente precisa. É de loucos como esse daqui. Imagine um perua com a frente do R34. Mano, vai causar, velho. Sim. A intenção é... Vamos falar já, né? Já tocamos na sua. É levar o Sky na carretinha puxando com a perua. Que louco, mano. Que louco. E no mais, tem mais algo de curioso pra falar sobre o carro aqui pra gente? Cara, tirando o coletor que foi feito aqui. Foi feito sob medida. Escapamento é todo... Escapamento é todo do... Quando vê o original, vem a Nismo. A ponteira com perda grade. Aí as bombas que alimentam... É a que fica lá do lado direito. Sim. É... Tem... Tem uma bomba no tanque, o Alvaro, 450, e mais duas dentro do Surge Tank. É tipo um... Cash Tank lá sob pressão. É. É mais ou menos isso, em resumo. Tá dentro do tanque, manda pro Surge. Pra não faltar combustível. De jeito nenhum. Aí são duas pra atacar pra frente. Aham. Tá aí. É aí galera, no mais, é esse carro super desejado. A gente brinca bastante, mas realmente dá pra notar o carinho que você tem por esse carro. Você gosta muito dele. Dá pra perceber que você curte muito o carro, né velho? Minha mulher nem anda com o carro. Você não deixa? Não. A Leca, ela rala a roda, velho. É. Você não viu do Benzé? Ralou tudo. Pra quê, né? Porque nós é doido, velho. Nós é doido deixar ela andar, né? Eu também não deixo não. Vou aproveitar que só tá eu e você aqui e falar um segredo aqui pra galera aqui. A Leca, quando vai andar, ela rala as rodas do carro. Então, você acha que nós vamos deixar elas dirigir nossos carros? Claro que não. Nunca. Mas nunca, né? Nunca. Pra quê? Deixa assim. Aí ela fica ralando a roda do BRZ. Eu não sei o que é mais difícil. Não, ela cortou o pneu, velho. Andou com o pneu murcho. Isso que marca no painel lá. Agora, pra encerrar, vamos mostrar essa traseira aqui, porque eu acho que é um... Eu não sei. Eu vou falar por mim, tá? Pra mim, é uma das traseiras, assim, mais bonitas. É, que eu, assim, quando falo... Não, não. A sua, não. A sua, não. É essa aqui. Ô, mano, esse cara é doidão. Eu não tô falando da sua traseira. Tô falando da traseira do Skyline. Ah, sim. Que pra mim, é uma das mais bonitas que existe, mano. Eu sou fanzaço, velho. Que legal que você gostou da minha traseira. Eu gostei muito. Gostei muito. Mano, parabéns. Obrigado por ter aceitado aí esse convite pra estar mostrando o seu carro. Ô, louco, você acha que eu não vou aceitar? Poxa, cara, tô mó feliz. Eu espero voltar pra filmar o outro quando estiver pronto. Você vai me avisar. E eu quero saber o seguinte. Vai ter um burnoutzinho pra encerrar o vídeo, mano? Ah, capaz, né? Não, né? Melhor não, né? Melhor não, pá. Melhor não, né? Isso aí é legal, não é? Não, mas aqui pode. A gente tá em um ambiente fechado. Não aqui, né? Mas ali tem um asfaltinho. Aqui tem um asfaltinho. Ah, então vamos, né? Valeu, mano. Tamo junto, meu parceiro. Tá aí, rapaziada. Esse é o brother muito divertido, simpático, mano. Por isso que todo mundo gosta desse cara, velho. Ele, meu, todo mundo aqui de Foz do Iguaçu e de outros lugares falam dele. Falam, meu, você tem que gravar com o Simon, mano. Ele é muito engraçado, ele é muito divertido. E, pô, tem um Skyline top, né? Por mais que é uma versão um pouco mais básica, mas é um Skyline, velho. Não adianta, não interessa. Top é top e acabou. Vamos encerrar o vídeo com aquele burnout da hora, então? Vamos lá. Não esqueça de deixar aquele like e vambora. Vai com você, viu? Você falou que o carro é bonito, né? Eu não. E, mas o que você falou ontem pra mim? Que precisava do quê? Acho que falta piloto pra fazer burnout. Falta. E falar que Skyline não baixa óleo? Tá mentindo. Não baixa não, vaza. Vaza. Tá vazando. Tá vazando óleo, mas é raiz, né, mano? Ah. Completa e chama. O quê? O negócio é pra moer. Montei pra moer. Aí, ô, quebrou, arruma. Ô, Mota, mano, realmente ele é maluco, velho. Tem óleo. Não precisa completar, não vaza tanto assim, não. Não, não, não dá, não. Pode moer. Deixa eu completar, não. Galera, mano. Isso aqui é um paraíso, mano. Vixe, é doido mesmo, né? Vai ver na rampa ali agora se é ou não é doido. Ô, ele pode ir no passageiro, mano? Ô, isso aqui é o nosso futuro. É, ó, aprende aí, tá? Mas cuidado, viu? Vai lá. Vai fazer a alegria do garoto, rapaz. 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 Pô, até o cinto vai ficar aqui dentro. Pode ficar aqui dentro. Pode ficar aqui dentro. Pode ficar aqui dentro. É isso aí. Segurança em primeiro lugar. Ele já conhece minha fama. É, não. Eu já andei com ele. É piazinha ainda. Já andou? Já. E aí? Eu vou na barquise mal com esse cara. É doido mesmo? É doido. E aí que o Zaltino deu o Simon? Pois é. E é seu filho que tá lá dentro. É o Simon. Irmão, vai esquentar o motor aí. Deixa ele esquentar primeiro. Vai. Com o carro ligado e couro. A cara dele é pateada. Meu, é sério, velho. Você tem cara daqueles moleques que quando eu era criança saia derrubando as coisas no supermercado. Mais ou menos. Você tem cara daqueles. A cara dele é pateada. A cara dele é pateada. Eu falei, esse eu garanto Representou, mano, representou Você é louco, mano Ui, aqui Ui, ui, ui Ui, 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 eu disse que o negócio Ai, ai, ai Nossa Nossa, que beleza Vamos na roda Olha o que eu tenho aqui de fundo Ele veio do Japão Esse aqui você só vê no videogame Pressão original É um body kit, né? Kitnismo Que ele ergue e abaixa, né? Olha o tamanho do retrovisor Com o abafador gigante As orbital japonesa Originais Originais O SR20DET Amortecedor de motor Tudo importado Nenhum palma, bateria Recaro 104 pontas da Takata Original também Bancos traseiros, recaro Se afunda o pé mesmo Ele sai distracionando de traseira Daí fica frigoso o negócio, né? I agree the talking feels pointless Still it happens every night You know that I need you But I'm so sick of this Not sure I can leave you It'd be so hard to quit But every night that we explode Wish I could walk out that door Hate that I need ya Hate that I need ya